Tá de sônica, pô. Já estão ali. Boa, Tony. Boa, Tony, rapaz. Você tá ruim, homem? A gente não vem ativo, eu acho. Já estão aqui já, pô. Vocês estão dando a volta, pô. Você tá no objetivo. Relaxa aí. Caí aqui, ó. Caí aqui, Elvis. Tem três, tem três. Joga a granadeira aí, pra não ficaram hackear. Nega lá, um nega, joga a granadeira. Isso. Beleza. Tá lagar? Deu, negou, negou. Matou? Ah, foi, só o cara. Tá na boa, vamo lá. Mete a mão lá, cadê os gringos? Mete a mão, gringo. Eu tô de componente. Bronda, a gente tá aqui segurando na frente. Além, porque choveu na... Choguei aqui na frente, se não tem ninguém vindo. Aqui, vai. Já foi. É isso aí. Morre, satanás. Pega a mão aqui. Cada um fica em uma entrada só, galera, ó. Cada um fica em uma entrada só, galera, ó. Cada um pega uma entrada aí e já foi. Não passa ninguém, ó. Onde tem um aqui, ó. Eita. Me matou aqui, mas eu acho que ele morreu. Morreu nada, filho da peste. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Melhor. Vamos lá! Vamos lá! Em torno! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fala galera, e aí? Fala aí Fala aí Entrou uma menina com a voz de mulher aí? Foi aí Fala aí Fala aí Fala aí Desce e peste Muito ruim, velho? Tá bom A partida tá boa, filho Sem bug nenhum É, hoje de tarde eu já tinha jogado, cara Tinha um molequezinho, sabe? Tira o seu pedrago e vem ele Vamos lá Vão, mas Somente Selama D prazer Dois Onde Deione Deione Temos Um Minha Cora Um É Cora Cora Estão Ah, mataram a HP, né? Ah, mataram a HP, né? Ah, mataram a HP, né? Não dá respawn não, deixa Já nasci Não, já nasci, já nasci Segura aí Will, vou nascer aí Will We've identified an inactive sensor. Capture and hold it Já foi Faga na hora aí Will Hehehehehehe Nasce DJ aí Meu, oxê ele só joga de Sônica que a Aldenir Desde quando ele só joga de Sônica Ele só joga de Sônica Só joga de Sônica Tem pouco cunha só ele aí Faz parte do jogo né Olha aí, querem não matar o cara E é capaz dele ficar até o final viu Ele vai ficar até o final viu Ele vai ficar até o final viu Ele vai sair Ele vai ver se ele não vai sair Ele foi, ele foi com aquele chupeta amigo dele pensando que ele ganhou ele Foi só porque o bicho é bonzinho sabe Foi só porque o bicho é bonzinho sabe Voltou? Aham As rochas estão limpas aqui As rochas estão limpas aqui Mas eles tem um local de rosto Mas eles tem um local de rosto na frente Mas eles tem um local de rosto na frente Que barco cadê? Ahah Ele me pegou agora Eu preciso um Vamos lá! Gente ok! Ruiz a mapa! Não está mais nada! Eles estão indo velando! Isso que é, meu cara... Que rapaz Eu matei o cabelo doideiro aqui, tio Falando do cabelo doideiro O que o cara tem novos objetivos aí? Pode deixar os caras fazer não foi negar o objetivo mesmo, vocês são foda O ZTEC já tá lá, meu Deus Seja fecha lá, eu estou lá o ZTEC Mesmo com ele a gente vai esvagaça ele Hostiles are closing in to destroy our EMP generator. Protect it while it charges up. Hostiles are closing in to destroy our EMP generator. Hostiles are closing in to destroy our EMP generator. I did not miss the fight! The ground is here! He is turning up like this as he kills. I got a grenade, see if I hit this kill. I got a grenade, I got a grenade. I got a grenade. I got a grenade, I got it. I got a grenade, I got it. I got a grenade, I got a grenade. Não, pô. Ah não, a gente tá aqui de... 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 pensa... pra si voce... hellra em chão, porque não dá pra 삼cadrinâmia cão caraca vai davant EMP está atingido completamente. Ativando. Já foi para eles. Resupply is on the ground. Secure it. I need some help over here. Deploying EMP. I need some support over here. Oh, I need some help. Oh, I need some help. I thought you said something about it. I got a gun. I got out of the way. Give me some ammo. Eu preciso de armas! Eu tenho 3 aqui! Tem uma coisa aqui. A colega disse que eu morri! Que legal! 3 suprimentos disponíveis. O ponto de vendas é nosso. O cara chupou e taca, eu achei que não tem nada Você está rapazando, parceiro Os caras estão aqui, porra, cadê vocês? Os caras estão aqui, cuidado na festa lá Ah, Will, só tem tudo pra salvar tudo Esse Will é doido Aí é o Will Will, cavalo doido Deixa que é meu Tá fecha, eu matei o cara, eu tinha que cair no chão, velho Estou chegando aí também Vou encabular agora, vou atacar aqui Eita, Zetek, naí, ligeiro da peste Viu que não cursa, Zetek, velho Dá uma peste rápida, velho Meu irmão Eu tenho uma peste, eu tenho uma peste aqui, pego aqui em cima Eu tenho problema, dê-me uma mão aqui Deixe aqui aqui em cima, vai aqui O Hetek é um satanás de rápido, velho Deploiando ANB Tá rakaando de novo Ficou? 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 Você tem intel na força de fortaleza? Eu preciso de uma amulha! Ei, ninguém tá fazendo velho, tá vendo? Não quero matar não, não mata Ficou? Um minuto, nós acertamos o caixa de suporte Bem feito, nós destruímos o suporte Ficou? Não deixe ele voltar Ficou? 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 Já foi pra ele Já foi pra ele O sensor está ativo. Defendê-lo enquanto analizamos os dados. Ok, nós tiramos os dados do sensor. Bom trabalho. Bem feito. A batalha é o nosso.